Olá amigos e amigos que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vou falar um assunto muito interessante aí pra vocês, que é o seguinte Eu perdi o meu emprego, devo ou não continuar pagando pensão? Quer saber um pouquinho mais? Acompanhe esse vídeo aqui Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos postados aí pra você Curta nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv E siga no Instagram, arroba contabilidade tv Bom pessoal, sem mais enrolação, vamos ao assunto do vídeo Nesse vídeo de hoje você vai entender como que deve proceder o alimentante No caso do desemprego ou dificuldades financeiras E você vai descobrir quais são as consequências dos seus atos Bom pessoal, essa aqui é uma questão que paira na cabeça dos pais que ficam desempregados E tem que pagar pensão Todo mundo sabe que ser pai ou mãe é uma grande responsabilidade Que é necessário todas as condições físicas e emocionais Pra você poder criar uma criança, poder aí né, fazer o desenvolvimento sadio de uma criança Acontece pessoal, que não é raro que os direitos da criança tem que ser buscado na justiça Tem que ser brigado, nem sempre o pai ou a mãe paga pensão certinho Porque muitas vezes o pai ou a mãe não cumpre aí certinho com a responsabilidade dele E como grande exemplo, posso citar aí a falta de pagamento de pensão alimentícia A mãe tá lá criando e o pai não paga pensão Ou vice-versa, às vezes o pai tá criando e a mãe não paga pensão Pelo menos em teoria, a pensão alimentícia ela serve pra garantir um mínimo de qualidade de vida Pro menor que precisa aí dos dois pais pra poder ter uma qualidade de vida legal e tal Ou seja, o básico pra sua sobrevivência E assim pessoal, se engana quem pensa que pagar pensão alimentícia é uma obrigação exclusiva do pai Muitas vezes a mãe também tem que pagar pensão alimentícia Então vai mais de quem está com a guarda Se a mãe tá com a guarda, a mãe recebe pensão alimentícia Se o pai está com a guarda, o pai é que tem que receber pensão alimentícia Mas assim, vamos esclarecer a principal dúvida que é a questão desse vídeo de hoje Perdi meu emprego, devo ou não continuar pagando pensão alimentícia? E a resposta é sim A perda do emprego por si só, ela não justifica você não querer pagar pensão Então não é porque você perdeu o seu emprego que você vai deixar de pagar pensão Ou diminuir o valor da sua pensão Tem que continuar pagando normal a princípio Se você realmente perdeu o emprego, não tem condição de pagar a pensão Ou tem que diminuir pelo menos o valor que você quer pagar O que você pode fazer é entrar com o seu advogado com uma decisão judicial Você tem que entrar com um pedido para diminuir a pensão Ou até para cancelá-la temporariamente até que você se estabeleça Mas assim, você tem que realmente procurar o advogado e entrar na justiça com esse pedido Caso contrário, você fique de braço cruzado, não vai acontecer nada Você vai ter que continuar pagando normal Porque a justiça não vai saber se você está empregado ou desempregado Você vai ter que falar para eles que você está desempregado E aí sim, você vai conseguir o benefício lá na frente de não pagar Se é que isso é benefício, porque deixar de ajudar o seu filho não é benefício coisa alguma Mas pelo menos até que as coisas se a gente, você vai lá na justiça e deixa de pagar temporariamente Até porque se você não falar nada e deixar de pagar Isso aí pode gerar grandes problemas aí para você Você pode ficar de um a três meses preso Você pode ter os seus bens penhorados e um monte de dor de cabeça Então o ideal mesmo é fazer o que eu falei no vídeo Você procura um advogado e entra com o pedido Alegando que você está desempregado, não tem renda e por consequência não pode pagar a pensão Eu estou fazendo esse vídeo por causa que essa questão hoje ainda veio no escritório de contabilidade O rapaz ele perguntou se ele realmente tinha que pagar a pensão, ele estava desempregado E ele queria pagar, mas não tem emprego, até porque o Brasil está nessa crise aí, terrível Mas aí eu orientei ele o seguinte, estou fazendo esse vídeo para você que está vendo do outro lado Ficar consciente que se caso você esteja passando essa necessidade aí, você segue esse procedimento Beleza pessoal, então é muito importante aí, né, seguir esses procedimentos Muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima E sucesso na sua vida, que Deus abençoe, pois Deus não somos ninguém Fui e até a próxima Fui e até a próxima